Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer doce de ovos. O doce de ovos é muito utilizado nos doces tradicionais portugueses e também como recheio ou cobertura. Se quiserem, podem ferver a calda de açúcar com uma casca de limão ou um pau de canela para aromatizar. 6 gemas de ovo 150 gramas de açúcar 125 ml de água Num tacho coloque o açúcar e a água. Mexa e leve ao lume. Depois de entrar em ebulição, deixe ferver durante 3 minutos, em lume médio. Passado o tempo, retire do lume e deixe arrefecer durante 15 minutos. Mexa as gemas com o garfo. Coa as gemas numa rede fina. Junte as gemas à calda morna e mexa bem. Leve novamente ao lume e deixe cozinhar em lume brando sem parar de mexer. Coloque o doce de ovos numa taça e deixe arrefecer durante 15 minutos. Coloque o doce de ovos numa taça e deixe arrefecer durante 15 minutos. Coloque o doce de ovos. Passado o tempo, cubra a tigela com uma película aderente e guarde no frigorífico entre 4 a 6 horas, até que fique fresco e consistente. Se não gastarem todo de uma vez, podem guardar o doce de ovos até a uma semana no frigorífico. Espero que gostem! Boa noite! Boa noite! Boa noite!